Olá, meu nome é Luciana Paixão e desde 2013 ajudo estudantes e profissionais das áreas da arquitetura e engenharia a dominar os principais programas utilizados em nossa profissão. Quero apresentar hoje para você o mais completo pacote de cursos online para engenharia civil, com mais de 320 aulas em 7 cursos, além de 11 cursos bônus exclusivos, o nosso pacote engenharia inclui cursos que vão desde o AutoCAD, 2D, 3D, instalações fediais, Revit Essencial completo, Revit Map elétrica e hidráulica e cursos para gerenciar e compatibilizar projetos como o EMS Project e o Navisworks. E ainda o Excel para engenharia, fechando com um excelente curso de cálculos para orçamento de obras na construção civil. Sem dúvidas este é o melhor pacote com o melhor custo-benefício que existe hoje no mercado para engenharia civis. Você viu só com esse pacote que contém 7 cursos e mais 11 bônus. Você terá uma enorme abrangência de conhecimento nos principais programas para engenharia. E claro conquistará um destaque gigantesco frente à concorrência e tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Esses são cursos voltados para quem nunca trabalhou na área ou ainda para quem deseja se capacitar para ter mais oportunidades de encontrar um bom estágio ou ainda o seu primeiro emprego. Ah, e não se esqueça que os cursos são 100% online, possui certificado de conclusão e o grupo tira dúvidas para conversar com os professores dos cursos. E claro, o pacote engenharia é seu para sempre, pois o acesso é vitalício. Conheça com detalhes todo o pacote, as aulas e as condições promocionais acessando o link que se encontra aqui em algum lugar aqui desse vídeo. Te espero nas nossas aulas. Um beijo e vem com a gente!